E aí galera, beleza? Estamos chegando pra... Eu vou fazer esse vídeo aqui, esse daqui é o meu canal, eu tenho 1.227 inscritos, tá marcado aqui, então acho que eu devo ter isso daí. Essa daqui é a primeira página do meu canal, esse daqui é o sobre, que você vê aí como trailer, agora vamos para os vídeos. Aqui temos os vídeos e o último vídeo, eu vou aqui mandar um abraço para quem comentou no último vídeo, Malino Dino e a Escoruja da Piada. Então esse daqui é o vídeo do meu canal, o último vídeo que eu postei e agora nós vamos aqui. Aqui é a descrição, por favor gente, coloque em descrição que a descrição ajuda o seu vídeo a ser reconhecido no Google, tá bom? Aqui ó, você sempre tem que colocar uma descrição e também as palavras-chave. Ah, o primeiro comentário aqui do Reverendo Nerd, Malino Safado Trairão. Obrigado Reverendo pela presença, até fixei o comentário dele aqui. Temos também o MNA Channel. Muito bom, eu me divirto vendo seus vídeos, são incríveis, sucesso Dr. Gore, obrigado viu MNA Channel. É, depois a gente vai mostrar o canal de vocês aí. Junto e misturado, que cenas fortes com S, Gore. Cadê? Tadinha da Coruja, agora o Malino tem quem faça o trabalho sujo esse maquiavélico. É isso aí. A Rosemary Gonçalves, ela não tem canal, esse dinossauro parece que foi criado por um vampiro. Já deixei meu joinha, obrigado viu Rosemary, a Rosemary visita aí todos os canais, ela é muito bacana. Temos aqui também a Thaís, sua BFF, ela tava sem celular, né? Oi Dr. Gore, tudo bem? Gostei do vídeo, tava com saudade de assistir seus vídeos. Eu tava sem celular, assistia muito suas lives, só que tinha perdido o celular, agora recuperei, graças a Deus. Voltei, sucesso! Obrigado minha querida! Quem chega por aqui também é a Mary Cordeiro. Boa tarde, vim aqui deixar um joinha. Acho que a minha amiga irá gostar, olhar o teu vídeo. Você e todos os animaizinhos, Coruja, que ela tanto gosta, cuidado para o protetor dos animais, que ele vai querer um crochê. Brincadeirinha. É, o corretor deve ter vacaiado ela. Olha a galera do Explodindo a Vaca, Wagner e Alexandre. Quantos bichinhos lindos, só falta uma vaquinha agora. O Dino devorou a pobre Coruja. É, vamos ficar sabendo em um episódio mais futuro. Mamãe do Baby Tylon, joinha meu amigo, desculpa o sumiço, problemas com o celular. Ela comentou lá em cima, todo mundo já sabe que ela está de volta para nos ajudar. Obrigado Mamãe do Baby Tylon. Alami Hildene, que dinossauro mais malvado, mordeu o pescoço da Coruja. É, Diogo Pantera Negra, primeiro. É, o Diogo foi o primeirão. E o Player Now, Player Now, deixou aí só essa mãozinha, mas tá valendo. Agora nós vamos visitar os canais. Tem aqui o canal do meu querido Reverendo Nerd. Vamos ver o canal do Reverendo Nerd. 651 inscritos. Fazia tempo que ele não postava nada, mas agora ele postou aí um vídeo. Bom dia, a verdade liberta. Eu vi esse vídeo aí. Parabéns, viu, Reverendo, por ter voltado aí trazendo esse vídeo bacana pra gente. MNA Channel. Esse daqui é o canal dele. O último vídeo dele, ele fala sobre namoro à distância. Nossa querida, nosso querido MNA Channel. Inclusive, comentei no vídeo dele lá sobre o meu primo que conheceu a mulher dele pela internet. E eles já se casaram. Junto e misturado. É, junto e misturado. Eu vi, o último vídeo que eu vi foi o Amigas. Ainda não vi novelas top para recordar, hein, minha querida. Junto e misturado. Mas eu vou voltar aqui para ver essas novelas top. Pode ficar sossegada, minha querida. Pode ficar sossegada que eu volto. A Rosemary Gonçalves não tem canal, ela apenas ajuda e gosta de ver os vídeos e comenta em todos eles. A Rosemary. Obrigado, viu, Rosemary, pela presença. Aqui nós vamos na Thaís, sua BFF grande. Thaís, 256 inscritos. Esses são os vídeos e esse é o canal dela. Para você voltar aqui depois e visitá-la. E deixar aí comentar um joinha legal nos vídeos dela da nossa querida Thaís. Mery Cordeiro, minha querida. Muito obrigado pela sua presença nos meus vídeos. Ela sempre comenta. A Mery. Grande Mery. Ei, eu gosto muito da Mery, viu. Qual foi o último vídeo da Mery que eu vi? Viu aqui fazer, trazer as compras para mim? Não, eu acho que não. Ah, eu não vi. Ah, não. Esses dois últimos eu não vi, não, hein. 16 de agosto eu tentei fazer um bolo, mas não deu muito certo. Eu vou voltar aqui depois para ver esses vídeos, tá, Mery? Explodindo a Vaca. Explodindo a Vaca. Do 22 mil. Nossa, gente. Esse acho que é o maior canal que me segue. Então, ó. Esses dois últimos eu vi, eu faço você mesmo. Eu quero que vocês vejam esse acertou 25 centavos, ganhou um. Esse vídeo ficou top demais. Esse vídeo ficou muito legal. Ficou muito bacana. Voltem aqui depois e vejam todos. Mas esse daqui ficou top. Eu gostei. Eu gostei. Você vai dar muita risada. É verdade. A mamãe do Baby Taylon agora vem aqui, minha querida. 289 inscritos. Esse é o canal dela. Deixa eu ver. Qual foi o último vídeo que eu vi aqui? Acho que foi esse das balinhas aí, hein. Foi o das balinhas. Eu tô em débito com ela. Vou voltar aqui depois para ver os vídeos da mamãe do Baby Taylon. Ok, 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 mamãe. Alana Hildene. Essa é a esposa do nosso querido Clenny Mendes. Tá fazendo um banner, hein, querida. É esse vídeo que meu filho Kennedy feliz ao receber um presente ganhou um... Ah, eu não vou falar. Vocês vêm aqui depois e visitam o canal dela e vocês vão saber o que ele ganhou. Diogo Pantera Negra, meu querido. É, o Diogão. Diogo é um motovlog. Olha o banner bacana dele aí, ó. É, é eu que fiz esse banner. 1317 inscritos. Ah, e esses dois últimos vídeos eu não vi não, hein. Eu tenho que voltar aqui depois, hein, Diogão. Eu tenho que voltar aqui para ver esses vídeos. Tour pelo bairro Miguel Couto e dicas de uso de capacete. Partiu mecânico, é isso aí. E Player Now, vamos aqui no canal do Player Now para encerrar o nosso vídeo. Deixa eu ver aqui, Player Now. Player, né. Player já quer dizer tudo, né. Jogando uma partida de PUBG para relaxar. Aqui sim, parceiro tem pressão. Então, eu tenho que vir aqui. É porque eu gosto de comentar para a pessoa saber que eu vi o vídeo, né. Eu vejo sempre o vídeo completo. Então, estamos aí. Esse daí foi um recadinho para vocês que comentaram esse vídeo até hoje. Que dia que é hoje? Hoje é quarta-feira? Quarta-feira dia... Que dia que é hoje? Dia 22 de agosto. Então, vamos embora. Deixa aí a risadinha da galera. E a gente vai embora. Obrigado pela presença. Fui! E a gente vai embora.